Respira Pulmão do mundo Esse vento vai passar E a gente vai cantar o hino da vitória Perdemos quem tanto amava Uma dor insuperável Que destrói a alma por dentro Mas que bom que ainda existe um Deus Maior que tudo O Criador da Amazônia continua sendo Ele Não perca a esperança Pois Deus vai mudar a nossa história Vai virar a página e vai ser agora Respira Amazônia Respira Amazônia Respira Amazônia Eu suplico Deus Eu suplico Deus Eu suplico Meu Deus Respira Amazônia Perdemos quem tanto amava Um lado insuperável Que destrói a alma por dentro Mas que bom que ainda existe um Deus Maior que tudo O Criador da Amazônia O Criador da Amazônia continua sendo Ele Não perca a esperança Porque Deus vai mudar a história Vai virar a página E vai ser agora Respira Amazônia Respira Amazônia Respira Amazônia Respira Amazônia Eu suplico Deus Eu suplico Deus Eu suplico Deus Meu Deus Respira Amazônia Amazônia Respira 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 Amazônia Obrigado.